Olá a todos, hoje vou fazer pastéis de chaves e queria mostrar-vos a receita, espero que gostem. Muito bem, a primeira parte para fazer estes pastéis de chaves é afogar uma cebola, e com um bocadinho de sal. Quando a cebola já estiver bem molinha, vamos juntar-lhe uma folha de louro e mais ou menos 18 ml, que é aproximadamente uma colher de sopa, de vinho branco ou outra bebida alcoólica. Neste caso estou a usar de cidra. O álcool já evaporou, vamos juntar a carne. Tradicionalmente é de vitela, mas eu estou a usar carne de vitela, são 150 gramas. Vou deixar agora desenhar durante 3 minutos com o tacho tapado. Muito bem, a nossa carne já esteve a refogar durante aproximadamente 10 minutos. E já está pronta. O que vamos fazer agora é retirá-la do louro. E vamos retirar a folha do louro. O passo é juntar o miolo de pão, de trigo, a esta mistura de carne. Vamos juntar o miolo aos pedaços. Agora que o nosso receio já está mais ou menos incorporado, vamos começar a temperar. Juntamos um pouco de salsa picada. Se estiver em fresca é melhor, mas isto é o que eu tenho neste momento. Também um bocadinho de pimenta. A mistura de alho e ervas. E voltamos a misturar. A nossa mistura arrefecer enquanto tratamos da massa. O próximo passo passará por tratar da massa dos pastéis de chaves. Ou seja, vamos pegar nesta massa folhada, que tem aqui 300 gramas, e vamos estendê-la num retango. Para isso vou ensarinhar a pancada, um bocadinho. A massa. Vamos começar. A massa já está esticada e para consta ela deve estar bem fria antes de fazermos isto, de forma ao que seja mais fácil de a trabalhar. E o que vamos fazer agora é começar a enrolar a massa. Com o pincel vamos retirando o excesso de farinha em baixo. Já temos a nossa massa feita no enrolo. Vamos cortá-la e a partir desses pedaços com que vamos esticar, vamos fazer pequenos discos. Fazemos os discos. E agora que os nossos discos já estão prontos e o nosso recheio já arrefeceu. Eu coloquei-os num tabuleiro com papel vegetal e vou agora colocar o recheio dentro dos discos. E depois eles vão a um forno que está pré-aquecido a 225 graus durante aproximadamente 15 minutos. Mas antes disso, o recheio. Já estão recheados, vamos fechá-los em meia lua. As peças já estão prontas. Certifiquem-se de que as de atrás estão bem coladas para que o recheio não saia durante a cozedura. Por isso, vamos levar-os agora ao forno. São eles os nossos pastéis de chaves, prontos para serem comidos e de certeza deliciosos. Gostaram desta receita, também podem fazê-la em casa e espero que tenham gostado.